Se o amor é vão, é certo e sabe, mas então, porquê não? Porque só pra ouvir, no sopro do coração Se o amor é vão, meira dor, meira cozinhar Sobre a dor, o caprichoso, no sopro do coração No sopro do coração Mas nisto o vento Sobre a dor, o que foi, do corpo no do dia Sobre a dor, o que foi, do corpo ao lado Nas asas do do dia Misto já, nem que há precisas São meras brisas raras 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 O corpo esquerdo É mais forte Do que o outro É o lado Da intuição É o lado onde morre o coração 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 De não saber nada De não fazer perguntas Essa voz e canção Tão despida de emoção De quem já viu tudo E tudo é Uma coisa Coupa de sangue Não fosse a minha competição Pra amar Não fosse a minha competição Um ambiente de emoção Vem com o grande Eu sigo no mundo de competências e tempo de pom-pom-pom Nós, para este espetáculo, tivemos algum cuidado em preparar algumas coisas, nos enviamos. Não fomos nós que tivemos, isto vai ser uma história longa, mas eu tenho que a contar, porque as pessoas que trabalham bem merecem ouvir estas coisas assim, ditas para milhares pessoas. No início da digressão de Rosa Carne, aliás, antes mesmo da digressão de Rosa Carne, nós contactamos uma rapariga chamada Vilma, Vilma Montinho, que... Eu, 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 eu... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.